Os três bandidos chegam juntos. O primeiro que entra tá sem boné. Ele senta atrás do banco do motorista. Os outros dois ficam do lado esquerdo da imagem. O ônibus segue viagem. Depois de alguns segundos, um dos ladrões que tá de boné ainda coloca o capuz. É o sinal de que o assalto vai começar. O bandido que tá de rosto descoberto se levanta, aparenta pegar uma arma e vai pra cima do motorista. No mesmo momento, os dois comparsas atacam. Um aborda um rapaz de camiseta vermelha e leva o celular e a carteira do jovem, que vai permanecer com as mãos levantadas por muito tempo, com medo de que aconteça o pior. Veja o criminoso que pula a catraca e começa a levar tudo que encontra com os outros passageiros. Olha este bandido. Passa por baixo da catraca e vai ajudar o parceiro de crime. Logo, os dois ladrões vão embora pela porta central, enquanto o bandido que rendeu o motorista não aparece na imagem, mas sai pela porta da frente. Repare que o primeiro rapaz que foi roubado ainda teve a sorte de ficar com a mochila. Veja de novo o momento que o criminoso aborda o motorista, enquanto os outros dois vão fazer a limpa nos passageiros. graças a Deus. Obrigado.